E aí, K-poppers, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo meio improvisado pro canal, tá, galera? Porque eu literal cheguei agora em casa do trabalho, não consegui gravar nada muito elaborado pra vocês, mas eu não queria deixar vocês sem o vídeo semanal, então eu resolvi gravar, não vou nem editar, tá, galera? Então se eu falar alguma bobagem, me desculpem. Hoje o tema que eu escolhi pra conversar com vocês é sobre mudança de conceito para grupos. Como vocês sabem, os grupos seguem normalmente um padrão, seja ele sexy, seja ele cute, seja ele dark. E a minha conversa com vocês é o que vocês pensam da mudança de conceito? Vocês veem isso como algo positivo, algo negativo? Os grupos devem transitar entre si ou não, entre os conceitos? Eu vou citar alguns exemplos de grupos que passaram por isso e deram certo e errado, tá bom? Um grupo que deu, assim, errado financeiramente falando quando teve mudança de conceito foi G-Friend. As meninas mudaram aí drasticamente quando elas lançaram Fingertip e não foi muito bem aceito pelo público. O povo ainda fala, ah, mas a música é muito boa, ah, mas elas tiveram uma win. Ok, tiveram uma win, a música é muito boa, mas em comparação com as músicas lançadas até então, não foi o sucesso esperado, ok? Outro exemplo que eu vou dar, nesse caso já positivo, foi o astro. Os meninos vinham aí numa onda cute muito grande e em All Night eles mudaram pra algo mais sexy. E não só sexy, tá? Porque eles têm um sexy, mas ainda um sexy estético, visivelmente estético. Eu não sei definir exatamente o nome do conceito que eles adotaram, mas essa mudança no caso deles foi muito boa, porque o público se atraiu pelo grupo. Então, muita gente que não conhecia falou, peraí, que grupo é esse? Deixa eu conhecer, ah, deixa eu ver os meninos, ah, não, não, não. Enfim, eles conquistaram sua first win no começo do ano e agora vão retornar o comeback no dia 20, aparentemente com o mesmo conceito. Eu acredito que vão vender tão bem quanto, se não mais. Eles venderam 100k no comeback passado, que pra eles foi uma batida, assim, de recorde muito grande. Então, o ponto é, uma mudança de conceito pode gerar uma coisa muito positiva ou uma coisa muito negativa pros grupos. Um grupo também que vai mudar drasticamente de conceito é o Golden Child. Os meninos aí começaram a anunciar os teasers, o comeback deles é do dia 18, mas a gente não sabe dizer se vai ser um sucesso ou um fracasso total. Até porque os meninos ficaram um ano fora da mídia, praticamente, tipo, eles ficaram fazendo doramas, programas, mas, programas de rádio, mas não fizeram comeback algum, até porque o Jo-chan estava lesionado. Então, a gente não sabe dizer se isso vai ser bom ou ruim pra eles, mas o fato é, eles vão deixar o cute de lado e vão vir com um conceito completamente novo, puxado um pouco pro sexy, acredito eu, mas não ao extremo. Até eu tava comentando com uma amiga minha que, provavelmente, eles vão vir na onda de Thelme do Infinity, similar, até por eles serem da mesma empresa. E, enfim, é isso, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa mudança de conceito, o que vocês acham que vai ser do comeback do Astro, do Golden Child, se vai ser bom ou ruim, e se vocês são a favor ou contra dessa mudança de conceito, tá bom? Então, é isso, deixem seu like, se inscrevam aí pro canal, prometo que semana que vem monta um vídeo mais elaborado pra vocês, e eu espero que vocês gostem desse bate-papo, tá bom? Beijo!